Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com a caixa da Glambox, mas não é de Glambox que eu vim falar hoje Vocês sabem que eu amo fazer coisas em casa, eu estou sempre inovando, trazendo dicas, gravando vídeo aqui pra vocês Vídeos de como consertar roupas em casa e tudo mais Bem, agora eu estou na fase de fazer laços A Babalu tem um perfil do Instagram, então eu estou inovando nos lacinhos dela, estou trazendo alguns modelos novos E eu fiz pra ela e para a minha sobrinha, fiz primeiro pra minha sobrinha e agora nós vamos criar pra Babalu Eu peguei essa caixinha aqui linda da Glambox E aqui eu coloquei todas as fitas que eu tenho, tudo que eu fui comprando no decorrer desses dias Porque eu virei a louca dos laços assim, em questão de dias, sabe? Bom, pra começar, o que você precisa de essencial pra fazer laços, seja infantil ou pet Porque o que diferencia do infantil pro pet é a finalização Porque no pet a gente coloca uma liguinha e no infantil vai o bico de pato Então você vai precisar sempre de uma fita métrica, tá? A minha tá aqui desenrolada Ou uma régua, pra você poder fazer as medidas Um isqueiro, rosa né, porque não poderia deixar de ser De uma tesoura, cola quente Fitas, as fitas mais bonitas e que estão sendo mais utilizadas é essa daqui, ó Que é viés, eu acho o nome Não Que ela tem tipo uns cortezinhos, olha só, não sei se dá pra ver bem aí Tipo, vários cortezinhos Então eu comprei de várias estampinhas aqui pra gente poder fazer E coisas pra decoração Então eu tenho aqui aplicações Tenho strass, tenho coroinha, tenho várias coisas pra poder colocar como detalhe no laço Tenho aqui também dessas bolinhas Que é uma bolinha dessas mais bonitinhas Custou R$3,90 o pacotinho E eu tenho a fita que ela é pequenininha também com as bolinhas que dá pra cortar e colocar no laço Primeira coisa é medir Os laços da minha sobrinha eu fiz com a medida de 20cm Porque geralmente você dobra no meio, então ele ficou no tamanho de 10cm Pra Babalu eu vou utilizar o tamanho de 18cm Que fica mais ou menos 9cm 8,5, 9, dependendo de como ficar o laço dobrado Porque é o ideal pra cabecinha dela, senão fica muito grande Vou começar aqui então com essa fita maravilhosa de unicórnio Ela tem uns detalhezinhos, olha só Agora dá pra ver bem que bateu a luz ali Ela tem esses detalhezinhos, então é gorgurão Vou precisar aqui de dois pedaços de 18cm Eu venho aqui com a minha fita Vou medir 18cm Vai dar aqui bem na pontinha do unicórnio E vou cortar E aí eu vou pegar essa mesma ponta pra poder medir a diferença Nossa, ainda vai sobrar bastante aqui, olha só Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou pegar o isqueiro E vou selar aqui essa parte, tá? Só passar na frente Que aí você sela Pra ele não ficar soltando fiapos Pronto Feito isso, eu vou medir o meio Então eu vou juntar aqui as duas pontinhas Aperto aqui no meio E vem com o isqueiro aqui também Só na lateralzinha aqui pra dar uma marcada, tá? Não precisa encostar muito Senão vai queimar a sua fita E já é o suficiente pra deixar marcado Aí você vai pegar aqui a sua marcação Vai colocar as duas pontinhas aqui Um pouquinho A mais da marcação Pra que é pra você fazer o arremate com a fita, tá? Então ele vai ficar assim Vou fazer isso no outro pedaço de fita também Pra gente poder fazer a costura E aí agora você vai entrar com a linha e com a agulha Eu vou utilizar a linha branca, tá? Ou era pra ser branca, né? Porque a minha é meio verde São laços mais simples Mas que ficam lindos Se você escolher uma fitinha assim Mais decoradinha, mais colorida Pode ser um tamanho bom de linha Porque depois que a gente passar na fita Tem que fazer algumas voltinhas com a linha, tá? Pra poder segurar E tem que ficar a pontinha aqui um pouquinho em cima, tá? Que é pra gente poder costurar junto E aí pra ficar o franzidinho A gente vai passando somente a ponta da agulha Seis vezes A sexta bem no finalzinho É mesmo, é? Passei aqui Eu posso puxar E já franzi, olha só Ele já fica num formatinho Agora a gente vai poder passar no outro laço Aí tem que lembrar de seguir a estampa, tá? Como esse daqui tem o desenho já no sentido descendo Então tem que seguir nesse outro laço Sem soltar do outro, ó Tá preso aqui ainda Eu vou começar a fazer esse Seis vezes também Pronto Aí você ajeita aqui frente com frente, tá? Pra ficar essa parte de trás aqui que tá as fitas E aí você puxa Pra deixar bem franzido O laço Eu já franzi e deixei aqui junto Agora eu vou passar a fita Aí depois a gente ajeita eles aqui, tá? Porque fica como se tivesse um em cima do outro, olha só Aí você puxa bem a fita Pra ficar bem amarradinho Ó, aí eu já vou ajeitando ele aqui, ó Puxando Pode passar várias vezes aqui a linha, tá? No meio Que é pra poder segurar o lacinho Aí aqui atrás você dá um arremate Você vai fazer o quê? Passar por dentro E aí passa a linha por dentro da agulha E puxa Faz isso umas três vezes Que é pra fazer o arremate Pro laço ficar bem seguro Aqui você já pode cortar Já tá aqui no formatinho do laço Só você ajeitar agora Olha só Ele não fica tão grande, tá? Porque é pra Babalu Então não pode ser tão grande na cabecinha dela O da minha sobrinha ficou maior Inclusive dá pra ver melhor O desenho do unicórnio O lacinho tá pronto Agora a gente vai fazer aqui a parte do meio Que vou passar uma fita Quando eu colocar a fita aqui eu vou colocar a liguinha No da minha sobrinha eu passei a fita E depois coloquei o bico de pato aqui atrás Colado com cola quente Pra finalizar Eu vou usar essa fita aqui Que essa sim é viés, tá? Pra gente poder passar aqui no meio Essa daqui O ideal É que seja com cola quente Porque aí vai ser mais rápido Nós vamos usar dessa liguinha aqui Pro laço pet, tá? Porque é uma liguinha própria Vende no Mercado Livre um pacote com mil ligas Pra mim é muita coisa Então pedi pro pessoal do pet lá no mascote Eles me deram algumas Pra eu poder gravar esse vídeo aqui pra vocês Aí o que eu vou fazer Eu vou passar uma primeira vez Com a fita bem apertada, tá? E aí na segunda vez que eu for passar a fita Já coloco um pontinho de cola com a liguinha E passo a fita por dentro Gente, eu pensei que tava gravando e não estava Olha só que sacanagem Eu passei um pouquinho de cola aqui atrás E tô puxando a fitinha aqui na frente Aí eu vou fazer o quê? Eu vou enfiar aqui dentro da liguinha Ela vai ficar pra cima Que vai facilitar na hora que eu for aplicar na cabecinha da Babalu Coloco aqui uma cola quente pra poder segurar, tá? A liga Ó, encaixo ela bem aqui Bem no meio E venho aqui mais uma vez Com a fita Vou finalizar essa fita Aqui na parte de baixo Tá sempre embaixo Pra não ficar feio na frente Então passo aqui um pouquinho de cola Na parte de baixo do laço E puxo a fita Pronto Ficou uma pontinha aqui de fita É só cortar Ele ficou assim E com a liguinha Só que eu quero ele mais luxuoso ainda Então o que eu vou fazer Eu vou colocar strass aqui O strass que eu tenho aqui Ele é de tirinha Assim Então eu vou cortar o tamanho que eu preciso aqui Pra poder colocar Vou medir aqui de uma ponta a outra Tá, ó De uma ponta a outra Vai dar aqui Seis gominhos de strass Então eu vou fazer Três pedacinhos de seis gominhos E eu vou passar a cola quente aqui Pra poder colar o strass Cola quente aqui Pra finalização é o ideal Porque Seca rápido Então, ó Tô colocando aqui a primeira correntinha de strass Vou colocar a segunda correntinha de strass Lembra sempre de medir, tá? Pra ficar igual E agora A terceira correntinha de strass Ficou assim o nosso laço Com a liguinha, né? Porque é pra babaluzinha Se fosse pra uma criança Eu colocaria o bico de pato Vamos para o próximo modelo agora Como sobrou fita aqui desse unicórnio Eu vou usar Aqui tem 24 centímetros Eu vou pegar o tamanho de 14 centímetros Que vai ficar 7 centímetros Vou fazer o que eu já mostrei pra vocês Pegar sempre o isqueiro aqui, ó E selar Sempre sela, tá? Não esquece Pronto E aí eu vou fazer a medição Da lateral aqui O meio, né? Pronto Já está marcada Tá? Esse é um laço mais Simples de fazer Porque ele não é duplo, né? Que nem esse daqui É só um Vou pegar aqui minha linha com a agulha Aí nesse daqui Eu vou usar um pompom amarelo Pra dar um destaque, sabe? Ficar diferente Venho aqui 6 vezes Sempre vai ser 6 vezes Que fica mais fácil de puxar Dar um espaço bom Se você quiser até franzir já aqui, ó Na própria agulha A agulha ainda está aqui dentro, tá vendo? Eu já estou franzindo E passando a linha Que aí ele já vai ficar Mais fácil Pra você puxar Do mesmo jeito, tá? Não esquece o arremate Tô colocando aqui já a liguinha Pra poder passar mais algumas vezes a linha, tá? Porque esse daqui eu não vou finalizar Como o outro que eu coloquei a fitinha Direto na agulha Então pode passar assim Aí a liguinha já fica fixa aqui Faz o arremate Que eu já mostrei pra vocês Que é enfiar Por dentro E passar E aí corta o excesso da linha aqui Olha só que fofinho, gente Esse daqui Esse daqui é um laço mais simples Já tá aqui com a liguinha E aí eu vou colocar Um pompomzinho amarelo aqui Pra combinar com esses detalhes Pronto Vou colocar aqui um pinguinho de cola Não precisa ser muita cola E colocar O pompom Olha só que fofura que fica Eu coloquei esse amarelinho Porque ele tem os detalhes amarelos aqui do unicórnio Eu achei que ficou bonitinho O dela sempre com a liguinha Se fosse um de criança Você poderia colocar um bico de pato Bico de pato é esse daqui, ó Tá? Que é o que você pega assim, ó Esse é o bico de pato Quer dizer, eu conheço como bico de pato, né? Desses eu usei nos laços da minha sobrinha Que o dela vai direto no cabelinho O da Babalu a gente precisa amarrar Vamos para o próximo laço É o laço flamingo Com essa fita linda, linda, linda E ele tem um acabamento diferente desse do unicórnio Começando então Medindo 18cm A Babaluzinha não precisa ser muito grande Olha só Esse daqui também sobrou um pedaço Que eu também vou reaproveitar Porque aqui a gente tem que reaproveitar tudo Lembre-se sempre de selar Pronto Selei Vou marcar o meio Ponta com ponta Marco o meio Passo aqui perto Dou uma apertada E pronto O meio já está marcado Vamos costurar Do mesmo jeitinho que a gente fez com o do unicórnio Então agora é linha e agulha Pode pegar bastante linha Como eu já falei pra vocês Não precisa ser murrinha Pronto Aí fazer a mesma coisa Lembre-se de seguir a tendência do desenho Vai ficar assim E aí a gente vai Puxando ele aqui Pra ficar bem frisado E aí a gente vem com a linha E puxa bem apertadinho Tá Ó Vou dar duas voltas aqui Não tem problema se ele ficar assim Meio sem forma Porque aí a gente vai Ajeitando Pronto Dei duas voltas Vou colocar logo a liguinha Porque Esse daqui a finalização vai ser na frente Não vai ter fitinha Igual teve o de unicórnio Agora vamos Arrumar o laço Tá Só abrir bem ele Já peço desculpa aí Se a imagem ficou ruim Porque a minha luz descarregou Então vamos lá Esse daqui já tá com a liguinha também Nós vamos usar pra finalizar ele Um viés preto Que é desse daqui E vamos fazer um lacinho Com esse viés preto 24 centímetros Foi o tamanho que eu peguei Esse lacinho aqui Ele é bem simples Mede aqui as pontinhas Faz assim ó As pontinhas iguais Tá vendo? Só vai pegar a ponta de baixo Colocar aqui E está pronto O nosso laço Ele é assim que a gente vai encaixar ele Aqui na frente Desse outro laço Você pode usar a cola quente Ou você pode costurar Pronto Olha só Ele já está colado E aí agora eu vou aplicar ele aqui no laço Lembra de seguir o desenho Tá? Aqui Pra poder colocar esse laço E aí pra ficar mais bonita a finalização Eu vou pegar um pouquinho do viés E passar por dentro também Aí lembre sempre De começar ou pelo meio Ou pela parte de trás Dou um pico de cola aqui Pra poder colocar a ponta Ajeito as pontinhas aqui Pra ficar bem pra baixo E puxo E puxo com a fita Lembrando que eu vou ter que passar por dentro aqui Da liguinha Porque eu já coloquei a liguinha Só duas voltas é o suficiente Tá? Eu vou cortar ele aqui E vou colocar Passar por dentro da liguinha Essa ponta E vou colocar a cola quente Ficou assim Super delicadinho Só que ele tá simples, né? Então vamos colocar Uma pedrinha nele Vou colocar uma pérola Bem aqui No meio Tá? Pra poder ficar mais bonito Ficou assim O lacinho Gente, olha só Que coisa mais linda Esse daqui é o meu modelo preferido Eu fiz igual pra Giovana E eu fiquei babando Quando eu fiz o dela Porque ficou muito lindo Esse daqui é um laço amarelo De melancia Vamos precisar de 40cm Um pedaço só, tá? Lembre-se sempre Selar a ponta, tá? Esse daqui Vamos seguir a mesma tendência do preto, né? Eu vou deixar as pontinhas aqui Maiores na ponta, tá? Pra eu poder trabalhar Porque pra Babalu Não precisa ser um laço grande E aí você vai juntar Essa parte aqui atrás Ele vai ficar bem abertinho Assim Aí eu vou passar a cola Então Aqui por dentro Agora eu vou passar aqui Por cima Ele vai ficar assim Meio tronchinho mesmo Tá? Não tem problema Que aí agora A gente vai passar a fita Nele Pra ele ficar mais frisadinho E aqui eu vou usar Esse setinho amarelo Pra poder dar uma finalização Como eu não costurei Eu colei Eu vou pegar um ponto de apoio aqui Pra eu poder passar esse setinho E aí eu vou dar um piquinho de cola Coloco a pontinha dele aqui Coloco a pontinha dele aqui É como se fosse frisar ele aqui com a mão, tá? Sem a costura E você vai passando Olha só Tá vendo que ele já pegou o formato de laço? Então você pode vir Força bem Tá o setinho Pra ficar bem apertadinho E aí eu já vou colocar A minha liguinha Porque nesse nós não estamos usando costura, né? Então sempre antes de finalizar Tem que lembrar de colocar a liguinha E aí agora Vamos finalizar sempre embaixo, né? Que eu já falei pra vocês Vamos passar a colinha aqui embaixo Pra poder finalizar Pronto Aí agora é só cortar Esse excesso de fita Pronto Olha só Ele ficou assim Tá vendo que as pontinhas estão bem grandinhas? Agora a gente vai cortar essas pontinhas Fazendo uma aberturazinha aqui Você pode juntar as duas pontas E cortar Em direção às pontas, tá? Você vem aqui e sela Pra finalizar esse laço Vamos colocar um estrazo aqui Pra ficar bem chique, né? Você vai medir, tá? Sempre mede Pra você não tirar o tamanho errado Passa aqui no cantinho Onde você vai colar a tirinha de strass Pega a sua tirinha de strass Mede bem direitinho E coloca E coloca Laço melancia pronto E ele fica um charme aqui Com o strass Nas pontinhas Olha só Que lindo Esses são todos os laços Que eu já fiz Que eu já fiz pra essa pessoinha aqui Me empolguei, né? Fiz bastante Babaluzinha tá usando o modelo Que eu mostrei pra vocês no vídeo Inclusive fiz esses aqui Personalizados Que eu comprei O nome de acrílico Pelo Mercado Livre Eu comprei acho que 10 nomes Comprei pra ela E pra minha sobrinha também E fiz esses personalizados Que ficaram lindos Fiz já pro Halloween Aqui também Esse de marinheiro Que é o meu xodó Que eu acho ele maravilhoso E fiz essas tiarinhas aqui Esse daqui Ela já tinha em casa Sempre que vinha do pet Com a florzinha Eu ia guardando E aí eu fiz a tiarinha Que aí a tiarinha fica assim Fica bem fofinho Fica lindo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Dicas de laço pet Infantil Né, Babalu? Já aproveita pra curtir o vídeo Se inscreva aqui no canal E até o próximo Tchau